Frix, você tá muito bonita hoje. Obrigada, papaios. Você é a primeira do misterioso casamento? Não. Nossa, Frix, eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. Casa comigo, Frix. Não. Por quê? Eu não te amo. Ups. Frix, Frix. Eu, outra pessoa, outro homem. Quem é esse homem? Ele. É. Você. Eu te amo, Frix. Frix. Casa comigo. Não. Frix. Eu amo seus irmãos. Sãs? Se eu não é bem, o que eu vou fazer? Oh, gente. São. Não. O misterioso casamento é nossa puta. Eu fui com os casais hoje. Você não está convidado. Você só é meu padrinho. Claro, irmão. Eu te odeio muito. Ok. Ok. Tchau, gente. Hoje nos encontramos na festa. Ok. Tchau, papai. Eu sempre te amo. Fui.